Não frio na barriga de novo, gente, puxa essa porra aí, vê se tá frio Eu achei muito bom, gente, tá nervosa? Tô, né, Junk? Gente, eu vou ter um infarto Misericórdia O problema é que não desce nunca, parece que é a eternidade Beijo, meus filhos do Brasil Tá repreendido, eu tô escutando Ok, então, eu tô prontos Tchau Uuuuuuuu Uuuuuuuu Cheeeeeeeeee Vai, não ficou! Uuuuuuuuh Uuuuuuuu Vê, olha que lindo! Ele não ficou assim não Muito tranquilo, já até gritou muito, nem foi tão assim Gente, é muito bom Muito tranquilo, você não achou tranquilo? Muito bom Olha que lindo E olha que eu sou cega Desceu bem rápido Desceu, tá vendo? Não desce, ele fica Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce Mas eu tô suada, pessoal Minha mão tá aqui, eu tenho que dizer Jonathan Good So good No, not at all Just the part Just the beginning Yeah Yeah Meu Deus Mamãe cagou pra nós Você viu, ela foi me O que? Não, não, não Não, não, não Não Vamos lá